Bom, Felipe Oliveira, de Londrina. Pede para o Rodrigo falar sobre a história da bala de revólver, você pegou no ar? Cara, essa história é bacana. Não, foi uma bala mesmo, doce que eu chupei, que tem sódio, carboidrato, tem tudo ali naquela bala, né? E eu errei na minha dieta. Vim fazendo uma dieta muito certinha na minha primeira luta no UFC. Contra o Gasparzinho. É, o fanfarrão do Tuff. Estou segurando ele, chupando bala. Nossa, coitado. Ele mora onde para mim, não ir nessa cidade? Ele é do Pará, Nordeste, né? Graças a Deus. Gasparzinho, que você fique por aí, que seja desse jeito. Desapareça e nunca me vejo, pelo amor de Deus. Brincadeira, você é fera. Cara, e a gente fala, o treinador ali foi terrível. Eu falei no começo até. A gente vai para a sauna, faltando 8 quilos para bater ainda, para pesar. Isso no dia da pesagem. Eu dormi faltando 10 quilos. Acordei faltando 8, perdi 2 quilos dormindo. Com a dieta muito bem feita. E no dia da pesagem, você tira 8 quilos na sauna em 40 minutos. Vai para a sauna, 40 minutos derrete. Você derrete na sauna. Quando você faz a dieta muito bem feita. Nesse dia, um dia antes, eu chupei uma bala. O meu treinador falou, o destaque, o Rogerão quase me mataram. Foi a bala, foi a bala, desgrama, ferrou tudo. Minha primeira luta... Você chupou uma bala? Se eu não bato peso, se eu não luto, eles iam cortar meu contrato, irmão. Aliás, eu não tinha contrato. Depois dessa luta que eu assinei o contrato. Mas imagina só, imagina. Você foi para o UFC, fui, mas não lutei porque estava saindo peso. Por quê? Porque eu deu uma bala. Rapaz, faltava tirar. Eu bati, eu chupei uma bala um dia antes. De manhã cedo, acordei, sauna, 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 sauna. O peso não saía, não saía. Foi saindo aos poucos. Cara, chegou um momento que eu falei, eu vou morrer. Eu liguei, faltava 1 quilo. Eu liguei para minha esposa. Vai ver? Isso falando assim. Imagina, tão desidratado que eu estava, o sangue grosso, o meu coração doía, sentia dor no coração. Eu não conseguia falar. Eu ia falar, falava rouco. Que sacrifício, cara. Eu vou morrer. Chorando. Eu vou morrer. Eu não aguento mais, eu não vou lutar, eu vou largar isso tudo. Isso sozinho, dentro do quarto, ligando para ela. Você chupa bala, não é? Cara, entrei em desespero. Aí, isso dentro da sauna, fiquei 6 horas dentro da sauna, não consegui tirar 1 quilo que faltava. Aí, falei, ó, falei com os treinadores. Eles, vamos embora, os treinadores, sim, vamos embora, vamos perder o peso, vamos embora. Só falta 1 quilo, só falta 1 quilo. Meu irmão, vocês não estão entendendo. Isso, vocês não estão entendendo. Parece que você é bêbado. Caraca, cara. Eu não vou morrer, eu não estou aguentando, eu vou morrer. Aqui, vocês me deixem em paz. Vou para o quarto. E se eu não bater o peso depois que eu acordar, eu não vou lutar. Aí, eu liguei para ela chorando, que eu contei a história toda. Ela, não, você vai bater. Aí, oramos junto. Vai sair, vai sair esse peso. Aí, passou umas 2, 3 horas. Chegou a hora da pesagem, aquele show. É um evento, né? Tem ingresso, tem tudo, cara. Como foi que você encarou ele, cara? Rapidinho. Deixa eu terminar a história. E aí, acordei e falei, vamos conferir o peso. Aí, tirei a roupa, fiquei pelado, fomos na balança. Faltava 100 gramas. Isso dormindo, eu fui dormir, a oração tirou o peso. Ah, não, cara. Não é possível, né? Faltava 100 gramas. Eu fui, pega um chiclete. Pegamos um chiclete, me saí a mascar e cuspir no potinho. Que negócio nojento pra caramba. Masca e chiglete, tchuf, no copinho. Tirei a 100 gramas, aí, bati o peso. Aí, subi, fui lá na hora da pesagem, aquele show, chama o Rodrigo Goudin, o Gasparzinho. Sobe na balança, não bati o peso. Aí, tirei a roupa. Mentira. Tirei a camisa. Não tá no peso, pô. Tirei a calça, não tá no peso. Tira a cueca, pô. Uf, bateu. Você tirou a cueca? Tirei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu pai. Jura, cara? Aí, bota a toalhinha na frente e pesar pelado. Caraca, que situação, cara. Você vê, cara. O sacrifício. Olha o sacrifício. Olha o... Pô, já tinha tido duas paradas renal por causa disso. Você teve pedra no rim também, não teve? Não tive pedra no rim, não. Eu tive um hematuro. Um sangramento no rim. Ah, quando teve problema no renal, foi sangramento. Não foi pedra no rim. Não, não foi pedra no rim. Foi um sangramento. Eu urinei sangue. É uma chama de hematuro, né? Na medicina. Mas foi duas vezes que aconteceu isso, né? Foi. A primeira vez eu achei que era isso. Uma dentro da casa. Eu achei que dentro da casa foi pedra no rim. Não, foi o hematuro. Dentro da casa. E depois eu tive, quando eu fui lutar, eu ia lutar com o John Macapá. John Macapá, não. Acran Dias. Acran Dias. Eu ia lutar com o Acran Dias. Aí tive outro sangramento, aí anularam o luto. Mas eu já tava com o contrato no UFC. Eles entendem, não, o atleta se lesionou, teve um problema, o médico, mostra o atestado, os caras não ligam, não cortam, não. Caraca, cara. Aí depois fiz outra preparação e fiz direitinho. Eu quero saber da encaragem. Como é que foi na encarada, na encarada, pai? Porra, encarada com o Gasparzinho. Foi tenso, rapaz. Mas que, rapaz, eu sofri tanto pra bater aquele peso, por causa dessa bala que eu chutei. É. Assim, às vezes eu falava, pô, isso não existe. Pode ser que esteja errado. Mas a única coisa que eu fiz de diferente, de outras pesagens que eu fiz e bati o peso de boa, foi chupar a bala. Então foi a bala. Cara, mas eu me desgastei tanto pra bater esse peso. Mas imagina você ficar seis horas numa sauna pra tirar um quilo. E pra recuperar depois, depois que você bateu o peso, como é que foi aí? Eu tava tão ferrado, aí pra recuperar, você já vai, você sai da pesar e já, ó, muita água, reidrate, água, reidrate. Você não aguenta mais beber, você come. Aí come porcaria mesmo. Aí é pizza com sal, com óleo, aquele negócio pra segurar mesmo, né? E come até não aguenta mais. Não aguenta mais comer beber, aí soro. Até é proibido esse soro. Mas a gente coloca escondido, né? Colocar, aí às vezes eu mesmo colocava, minha esposa ia comigo nos eventos, colocava em mim, às vezes na mão, botava no pé. Ou seja, você é como percebeu? É. Aí no soro você coloca, depois do soro você fica bem. Você toma seis litros de soro, o glicosado e o sódio. Meu Deus do céu. No soro você coloca, aqui, não te dá vontade de urinar. Seis litros de soro você não tem vontade de urinar. Você vai no hospital, toma um litro de soro. É que você perdeu muito, né? Você tirou muito peso na sauna. Você tá muito desidratado, tá seco. Igual espremeu uma esponja, né?